Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 24 de 4 de 2013, com os fechamentos do dia 23. Bovespa com mais um dia de alta seguido, 1,1%, quarto dia seguido de Barrinhas Verdes. Muito claro que ele está indo em direção aqui à linha de cima do canal de baixa, só que ele encontrou, pelo meio do caminho, a resistência de 55.125 pontos, uma resistência bem forte, ele bateu lá, ficou um tempinho, depois não resistiu, agora no final do pregão caiu um pouco. Essa resistência, por ser muito forte, por ele já ter feito essa movimentação de sobe e desce em duas etapas das outras duas vezes que ele chegou na base do canal, abre um viés para uma correção nessa quarta-feira. Um viés para uma correção na quarta-feira. A gente sabe que ele faz o que ele quiser, mas realmente existe essa possibilidade. Vou falar agora da OGX, que já fez um movimento contrário, ela foi lá bater na linha de tendência do Fibonacci Fan, que ela estava longe, então se aproximou, fez a máxima lá em cima, a máxima dela 1,73, mas no final ela acabou caindo, voltou para o 1,54, de quebra fez um sinalzinho bem feinho aí, dando a impressão de que ela está em vias de voltar a cair e se manter na faixa 1,60, 1,28. Então ela deu um sprint, mas está realmente fazendo essa movimentação mais feia aí que indica uma baixa. A gente tem um gap bem grande que ela deixou para trás aqui para ser fechado. Nem sempre ela fecha os gaps, porque ela tem uma volatilidade muito grande, mas de qualquer forma é uma sinalização que fica para trás e ele fecha no 1,37. A mínima de hoje é 1,51, percentualmente é um valor muito mais alto, do 1,51 até 1,37, mas na prática ela se movimenta bastante desse jeito, então dá para imaginar que ela possa vir fechar esse gap. A Vale que saiu da moita pela segunda vez e para cima, ela finalmente perdeu aqui o 3,104 e fechou lá em cima, 3,185. Foi direto até o 3,32, a máxima dela é 3,206, que é uma resistência também para ela, e ela bateu ali. Então por ter uma resistência no meio do caminho e por se livrar aqui da linha de tendência, que vinha desde a ilha de reversão lá em cima e coincidiu com a linha de tendência do triângulo, então foi tudo numa linha só, que é essa linha vermelha que eu acabei de traçar, por perder essa linha novamente, a gente mais uma vez espera que ela tenha enterrado a sua tendência de baixa, mas isso daí a gente tem que ver a confirmação, porque da outra vez também parecia isso, no dia seguinte voltou tudo, e não largou mais o osso, dessa vez parece que ela largou, mas a região de 31 e 32 ainda é uma região forte, muito provável que ela se mantenha nessa região, pelo menos mais um ou dois dias. Falando agora da Petrobras, Petrobras fez um movimento de alta, perdeu aqui o 18,66, a gente precisava de mais algumas confirmações, porque ela normalmente segura nessa faixa de 18,66, não foi o que ela fez, ela passou direto, foi testar também o Fibonacci FAN lá em cima, a máxima dela que foi 19,52, tem projeções para ela vir a testar o 20 e 31, 20 e 36, se você olhar no gráfico semanal a gente tem, essa possibilidade dela vir a testar esse valor, e está no meio do caminho. Como ela testou e voltou forte depois do teste, é provável que ela brigue com essa linha do Fibonacci FAN aqui mais alguns dias, se vai passar ou não é outra coisa, mas essa briga com a linha do Fibonacci FAN parece que vai ocorrer para a Petrobras. E para encerrar as nossas análises, vamos mostrar aqui o Dow Jones, que fez um movimento ao contrário, de baixo para cima aqui na linha de tendência, subindo um pouquinho aí, ou melhor, um bastantinho, 1%, 14.700 de volta, mas abaixo da linha. O que isso quer dizer? Ele perde, faz o pullback, que aí sim parece muito bem aqui a formação do ombro-cabeça-ombro, né? Com essa máxima aqui, isso aqui fica muito bem claro, porque a gente tem dois fundos exatamente no mesmo patamar, que é o 442, e o fundo apareceu depois disso aqui. Então, está dando uma clarificada aqui nas cotações. Essa aqui é uma resistência de qualquer forma, e também tem essa linha de tendência acima. se passar da linha de tendência, desmonta tudo o que a gente está fazendo aqui, e a gente volta a olhar os horizontes lá para cima. Segurando nesse patamar, a gente tem muito provavelmente aquela correção que aponta para o 279 e para o 14.050. Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo Hero de Mercado em 5 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.